o pessoal eu vou dar um tiro nessa garrafa aqui ó a garrafa pete com água e atrás eu coloquei uma garrafa de dois litros né atrás eu coloquei essa cerâmica chumbi usado vai ser esse aqui ó o pro magro da gama eu tenho um pro hunter aqui também eu vou usar o ser mais para o impacto é a perfuração a carabina usada vai ser a jade pro gás antes de 60 kg então nós vamos posicionar o celular ali já vou efetuar o disparo o teste é simples vamos embora então a distância vai ser 4 metros de distância e não tá aí ó oi 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 também atravessou para ver só a garrafa entrou aqui e saiu aqui ó e a cerâmica cerâmica também quebrou em quatro pedaços muito bom cara aí sobrou um pedaço aqui vamos dar mais um tiro vou virar assim a garrafa desse lado aqui que não foi tirada ainda vamos pôr o Pro Hunter para ver ver se ele não é o Pro Hunter aqui ó aqui o Pro Hunter vou posicionar ali e já vamos ver se ele vem se ele fura também fazer um teste e bora então agora com o Pro Hunter então esse aí fura também ó olha só deu para ver para oante que eu venho aqui olha ele não pode ter for a garrafa da pessoa mas não não quebrou a cena como só marcou aqui ó deixa eu ver aqui, olha aqui, ó, deixa eu ver se está dando para vocês ver, ó, deixa eu focar aqui, aqui, ó, difícil focar, aqui, ó, ele marcou a cerâmica aqui, ó, mas não furou, então, para impacto, o buraco dele foi bem maior, pode ver até pelo fluxo de água que está saindo, olha o da, olha o do Promagno, um tantinho de água que sai, olha o buraco, mas para não quebrar a cerâmica, então é isso, o teste foi mesmo, só para ver a potência de cada um, beleza moçada? Valeu!